Porque dançar a dois é muito bom! O que é o que é o que é o que é? O que é isso? You are a dancing queen, young and sweet, only standing. Dancing queen, hear the beat of the jewelry. You can dance, you can die. You can dance, you can dance now. You can dance, you can dance, you can dance, you can dance. You are a dancing queen, Mullet going... Música 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 Porque dançar a 2 é muito bom!